Olá! No vídeo de hoje nós vamos saber tudo sobre o óleo essencial de alecrim. Um óleo essencial muito potente, capaz de estimular o crescimento dos fios, melhorar a aparência da pele, controlar a oleosidade e muito mais. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal e vamos conhecer esse óleo maravilhoso. Hoje nós vamos saber tudo sobre o óleo essencial de alecrim. Pra que ele serve, como utilizar, então fica comigo até o final do vídeo que eu vou ensinar pra vocês uma receita pra crescimento das sobrancelhas. Uma receita natural, 100% natural, que vai trazer o resultado de estimular o crescimento dos fios e acabar com a queda. O óleo essencial de alecrim, então, tem vários benefícios como combate a queda, estimula o crescimento dos fios, porque ele melhora muito a circulação local. Ele melhora foco, concentração, é muito indicado pra quem está estudando, porque ele melhora a memorização. E se você utilizar ele num difusor aí, ou na palma da mão, durante o começo do dia, você já tem mais disposição aí pra começar o seu dia com muito mais alegria e disposição. Esse daqui é o óleo essencial de alecrim. Ele tem, então, vários benefícios pra pele. Ele, por exemplo, auxilia no tratamento da acne, controla a oleosidade, desobstrui os poros. Tem ação antioxidante, ajuda, então, na prevenção de radicais livres e também previne o envelhecimento precoce da pele. Ideal, então, pra você utilizar com argila, por exemplo, pra você fazer aí um tratamento facial perfeito pra controle da oleosidade. Lembrando também que ele pode ser usado no escaldapés, nos tratamentos faciais, no difusor também. Pode ser usado, então, aí, diluído a um óleo vegetal carreador que vai trazer esse tratamento pra pele. E também pode ser usado no seu shampoo pra crescimento dos fios e pra parar com a queda também. Lembrando que ele tem contraindicações. Pessoas hipertensas, gestante e pessoas com problemas como epilepsia não podem estar fazendo uso, então, do óleo essencial de alecrim. Como ele tem um efeito estimulante, ele auxilia muito a eliminar o cansaço do corpo. Ele melhora a circulação, então, pode, sim, ser usado nas massagens também. Eu indico muito ele pra minhas clientes pra usar na drenagem ou na massagem de redução de medidas, porque ele tem esse benefício de melhorar aí a circulação local, acelerar o metabolismo, né? E também ele tem uma indicação muito incrível pra manutenção e saúde dos fios. Então, você pode, sim, estar utilizando ele, colocando algumas gotas junto com o shampoo, mistura bem e aplica, massageia bem aí a região pra fazer o estímulo, depois enxágua. Gente, dá uma refrescância pro couro cabeludo, deixa ele muito mais limpo, higienizado. E aí, melhorando a circulação, já estimula o crescimento do folículo, cresce mais rápido o cabelo. Ali onde você tem falhas, ele ajuda a estimular esse crescimento, né? E também para com a queda, que geralmente muitas mulheres aí têm um incômodo quando começa a queda capilar. Então, utiliza aí no seu dia a dia, deixa lá no banheiro pra usar junto com o shampoo. Ou faz, então, a mistura que eu vou ensinar agora pra vocês, pra crescimento das sobrancelhas. E também uma pra crescimento das unhas, tá? Vamos lá! E pra estimular o crescimento das sobrancelhas, nós usamos o óleo puro de rícino, que é um óleo vegetal, puro e natural, que estimula já o crescimento dos cabelos, para com a queda. E aí, a gente vai colocar 20 gotas do óleo de rícino e 2 a 3 gotas do óleo essencial de alecrim. Fazemos essa mistura, aplicamos na sobrancelha, pra trazer aí o estímulo do crescimento dos fios. Já para as unhas, eu utilizo o óleo de semente de uva, junto com o óleo essencial de alecrim. Coloco em um recipiente, por exemplo, esse daqui que eu já tenho, que ele vem com um aplicadorzinho. Coloco metade aqui do óleo de semente de uva, que é um óleo vegetal puro, e coloco 5 gotas do óleo de alecrim, tá? Aqui dentro, então, eu tenho a minha mistura, e vou aplicar nas unhas, pra estimular o crescimento diariamente. É muito bom, porque estimula mesmo, as unhas crescem muito mais rápido, mais fortes. Se você quiser colocar uma gotinha do melaleuca, também tem ação fungicida, trata aqueles fungos nas unhas, tá bom? E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, das dicas que eu trouxe aqui pra vocês. Lembrando que, se você quiser adquirir os produtos, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Tem tudo a pronta entrega lá no site da Beleza 10, e enviar pra todo o Brasil, tá bom? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, que assim que eu for vendo, eu já vou respondendo pra vocês. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo, e até a próxima. Tchau! Tchau!